Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um esconde-esconde, beleza, mano? E hoje vai ser no aeroporto, no aeroporto de Los Angeles, Estados Unidos, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, deixa aquele like no início do vídeo que é muito importante e se inscreva aí, mano, se quiser compartilhar também, compartilha. É isso aí pra ajudar o canal, beleza? Vamos bater 2 milhões, falta pouco, mano, pra gente bater, então vamos bater 2 milhões. Galera, esconde-esconde pra quem não conhece, mano, os players, beleza, vão se tornar NPC, vão colocar skin de NPC. E hoje, galera, eu vou fazer a trollagem que vocês pediram, vou deixar o nome em cima pra eu poder acertar todos eles, beleza? Vou colocar o nome em cima pra poder acertar todos eles. Eu tô mutado aqui, eles não tão ouvindo o que eu tô falando. Então, tipo assim, eu vou acertar todos e eles vão, não vão entender nada, eles vão pensar que eu tô, eles vão, eles vão desconfiar que é trollagem. Então eu vou fazer isso, mano, vou deixar o nome em cima, vou acertar todas que eles vão ficar puto da vida. Eu vou ficar dando mó caosinho, falando por que que eu acertei. Empolgante! Beleza? Então eu vou trollar eles e vou me esconder hoje também, beleza? Vou me esconder. Vocês tão pedindo muito pra eu me esconder, porque eu só procuro. Então hoje eu vou me esconder no meio dos players também, beleza? Então, galera, já sabe, né? Eu tô atendendo no pedido de vocês, tô fazendo o que vocês querem, então faça o que eu quero, mano. Likezão, pesado, beleza? E se inscreva aqui no canal, mano, porque os 2 milhões tem que vir, mano. Tem que vir, tem que vir, mano. Beleza? Então eu conto com vocês aí, bora lá pro aeroporto, mano, que a galera tá me esperando ali. É nóis, tamo junto e bora pro vídeo! Galera, já tô no aeroporto, mano. Já tô no aeroporto boladão. E o que vale vai ser essa área aqui de cima, beleza? Sem cessar sem vacilar, sem... E a área de baixo, mano. Vamos descer esse cardinho pra mostrar pra vocês. Essa área de baixo aqui também vai valer, ó. Só essas duas áreas. As áreas que ficam aqui, entendeu? A área de entrada, beleza? Então eu vou ficar aqui, mano. Eu vou dar um rolezinho. Eu acho que eles estão lá em cima. Eu acho que eles estão na parte de cima. Porque eu acho que só burro ia vir embaixo, beleza? Lógico que não. Vamos subir lá, mano? Vamos subir que eu acho que eles vão estar na parte de cima. Mentira! Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano, ó. Vamos dar uma olhadinha sinistra aqui em cima aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Vocês estão aqui em cima, né, Pilata? Vocês estão aqui em cima, né? Olha, esses dois policiais aqui, ó. Eu sempre desconfio quando tem dois policiais, um do lado do outro. Aqui, ó. Tem um do lado do outro. E um aqui tá com a mão... Olha aqui, que bugado. Um tá com a mão... Um tá com a... Que isso? Mata ele aí, pô. Mata ele aí. Que que é isso, mano? Mata ele. O bicho me deu um pulo aqui, mano. Que diabo é isso? Você viu, não? O pulo que ele deu aqui? Eu vi. Pode pagar o visto, hein. Beleza. Então é o seguinte. Um eu já acertei, beleza? Eu nem vou tentar. Vou deixar ele por último. Esse policial da mão branca aqui, eu vou deixar ele por último, beleza? Não vale trocar de lugar, tá? Não vale trocar de lugar. Tá, aí já era. Eu vou deixar ele por último. Vou vir aqui, mano, ó. Pessoalzinho fumando de boa. Rapaz, acho que essa molezinha não é daqui não, hein. Eu acho que não é daqui não. Eu tenho que acertar... Tem quantos aí? Quantos players? Um, dois, três, quatro. Quatro. Então eu tenho cinco chances, beleza? Eu tenho cinco chances pra acertar quatro. Eu tenho uma margem de erro. Se eu errar uma vez, eu não posso errar mais nenhuma. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, olhando pra lá e pra cá. O policial, na moral, viado, o policial, o policial... São cinco pessoas. Cinco pessoas? São cinco players aí embaixo? São cinco. Aqui em cima? Burris. Não escondi-se. Eu como é que pega! Eu como é que pega! Mas, esse policial aqui não me engana, eu vou dar uma nele logo, meu parceiro. Aí, policial, ó, eu tô falando nesse aqui, tá? Do óculosinho, viu? Pra se caso eu acertar o outro, toma. Aí, eu falo que não é ninguém aí, cê acredita? Como que esse bicho me deu um temperar pra frente assim? Mas, não é ninguém. E como que ele tá com essa mão bugada? Não sei. Mano, é impossível saber quem é quem é aqui, mano. Mas, eu vou dar um rolê lá embaixo pra ver se eu consigo ver mais alguém. Aquele policial ali, aquele policial ali, eu jurava que era um. Eu não posso errar mais nenhum agora, beleza, galera? Eles são espertos, eles são espertos. Eles colocam umas paradinhas que eu vou te contar, beleza? Nossa, tem muito fumante aqui, né, véi? É, ué. Calma aí, calma aí. Sabe que eu sou um bom observador, né, mano? Cês sabem que eu sou um bom observador, né? Obrigado, ué. Deixa eu olhar todos os NPCs que tem aqui. Se tiver um desconhecido, um NPC. Deixa eu olhar o rosto aqui, mano, ó. Isso aqui tá me enganando. Isso aqui tá me enganando, mas eu acho que é, ó. O que que Beverly Hills tá fazendo? Opa! O que que Beverly Hills tá fazendo aqui? Vem, 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 vem. Beverly Hills. E você também é Beverly Hills. Quem falou que você aqui é Beverly Hills? Os dois é Beverly Hills. Coloca aí no Beverly Hills e vai ver. Beverly Hills, Beverly Hills, coloca aí. Coloca aí, Beverly Hills. Eu acertei os dois, não foi não? Que Beverly Hills, hein? Os dois são Beverly Hills, pô. Coloca aí no NPC. Não é Beverly Hills. Claro que é, mano. Não é Beverly Hills, não é Beverly Hills. Não é? Ó, vou colocar Beverly Hills aqui pra vocês verem, mano, ó. Isso. Beverly Hills também aqui, ó. Beverly Hills. É, Beverly Hills sim, né? Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Não sou idiota, não sou idiota. Acertei dois, errei um. Tenho mais duas chances e tenho que acertar mais dois, beleza? Oxi. Esse aqui é o verdadeiro topo. Você vai sentar na cabeça. Olha o cara dele, pô. Tá muito ruim. Agora eu tô tentando lembrar. Agora eu tô tentando lembrar. Porque eu acho, eu acho que não fica a viatura aqui. As viaturas ficam lá na curvinha, lá, ó. É nessa aqui, curvinha? Acho que é na de trás. Fica aqui, ó. As viaturas ficam aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó. Não sei. Vou deixar, vou deixar ele quietinho, lá. Eu não sei. Vai saber que... Não vale mudar de lugar, viu? Não vale mudar de lugar. Lembrando, galera. Mano, na moral, velho. Tipo assim, tá todo mundo igual. E esse cara aqui, mano. Ele tá meio diferen... Esse cara aqui, velho. Mexicano, velho. Latino, não sei que diabo é isso. Vai tomar do porro. Ele tá meio diferenciado aqui no meio da galera. Aqui, ó. Como é que a galera se veste aqui, ó. Aqui, ó. O que é que esse taxista tá fazendo aqui? Não sei. Ah, apareceu o Play Left. Toma. Ah, eu crachei, velho. Vai pra vala. Tá bom. Apareceu o Play Left na tora. Não, não. Na hora errada, velho. Tá sacanado. Mano, na moral, eu vou na minha intuição, porque eu sempre... Sempre... Sempre deixo de ir na minha intuição. Então toma. Ah, moleque! Tava off, né? Tava off. Ah, moleque! Toma, que é isso aqui? Que é isso aqui? Eu, eu. Acertei, mano. Acertei. Falta quantos? Falta só um. Você acertou todo mundo, mano. Não é. Eu acertei todo mundo? Falta eu, falta eu, falta eu. Falta o que eu era o hack? Ah, sim. Demorou. Vamos dar uma observadinha aqui. Tem dois policiais aqui atrás. Tem dois policiais... Caiu? Aham. Ah, os jogos, né? É. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem dois policiais aqui, mano. Beleza. Mano, eu tô desconfiado que ele tá bem aqui, velho. Ou ele tá ali em cima? Deixa eu dar uma olhadinha se ele tá ali em cima. Pera aí. Eita. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eita. Quem é esse aqui de vermelho? Eu. Pera aí, mano. Vou ter que jogar na sorte. Mano. 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 Oxe, uma mulherzinha que tava aqui subiu, hein? Tinha uma outra mulher aqui. Tinha uma outra mulher aqui. Es-co-lhe-e-si-da-qui. Mas, como eu sou te-moso, eu vou es-co-lhe-e-si-da-qui. Será? 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 Ai. Ai. Toma. Ai. Ah! Molequinho de osso! Ah, molequinho de osso! Aí, galera. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Lembrando, lembrando, galera. Esse aqui é o esconde-esconde. Agora eu vou me esconder, beleza? A galera vai procurar aqui. Eu vou me esconder. Eu vou me fingir de NPC. E eu quero dizer pra todos vocês aqui que participaram que isso foi uma trollagem, entendeu? Eu sabia quem era todo mundo. Por isso que eu errei de propósito. Eu errei de propósito lá em cima só pra deixar vocês desconfiados, entendeu? Nem tava na cara, não. Nem tava na cara, mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Eu matava os caras. Tá óbvio, né? Tá óbvio isso aí. Isso aí tá óbvio. Qual era a chance de você me acertar? Mas aqui, tipo, se não fosse trollagem, aqueles dois Babel Hills aqui, eu ia acertar. Eu ia acertar. O quê? Não tem, velho. Eu não ia acertar, não. Eu ia acertar aqueles dois Babel Hills. Mas beleza, beleza. Agora eu vou me esconder. Não sei. Beleza. Tamo todo mundo aqui. Tamo todo mundo aqui de boa. Escondido, beleza. O GR tá lá. Onde ele está. Não sei onde ele está. E ele não tá com o nome na cabeça. Diz ele, né? Então vamos acreditar. Ele não tá com o nome na cabeça. Ele não tá com nada. Sem mapa, sem nada. Então, ele vai ter que vir aqui nessa área aqui, beleza? E descobrir quem é player e quem é NPC. Beleza? Pode vir, GR. Pode vir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se o GR vai ser ultra mega power blaster poderoso, mano. GR tá vindo aí. GR tá vindo aí, mano. Com o pedaço de ripa na mão. O bicho tá vindo solto, mano. O bicho tá vindo... Mas já? Já errou. Já errou. Uma chance já foi embora. Só falta quatro agora. Eu quero saber de nada. Eu quero saber de nada se os repolvinhos... Olha, olha, olha. Que isso, mano? Que isso? Cachorro não. Ó, se tenta. Tá vendo aí? Não, cachorro não. Cachorro é sacanagem. Não, não pode botar cachorro não. Se fingir de cachorro é sacanagem. Isso aí já tá babado. E aí, rapaz, errou mais um. Errou mais um. Só tem três chances agora, hein, Jerry. Só tem três chances. Que isso? O que foi, rapaz? Gente, eu de novo, eu sou a praga. É, o cachorro não. O cachorro, o cachorro se errou. Isso aí todo mundo já sabe. Beleza, vamos ver, vamos ver. Ó o cachorrinho indo embora. Ó lá, você vai sentar de novo, ó. Aí, sentou o cachorro. Aquele cara ali tá suspeito, mano. Eu entendi que eu era pra ele. Tá guardando a porta, né, mano? Você tá chegando muito perto dos NPCs, hein, mano? Ai, ai. Aí, acertou o Kaleohack. Não chega muito perto dos NPCs, não. Não chega muito perto dos NPCs, não. Três chances já. Três chances, acertou um. Beleza? Falta duas, falta duas. Falta duas, mano. Falta duas, é. Falta duas, é. Falta duas. Falta duas, hein. Falta duas, hein. Xô. Ih, rapaz, agora ferrou. Eita, mano, ainda bem. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Opa, que que adianta, né, o cara ficar sozinho lá mexendo no celular lá no poste, sozinho. Feito preso. Errou! Falta só um, falta só um, mano. Falta só um, falta só uma chance, falta só uma chance. Acertou, miserável. Ah, miserável. De cinco chances, ele acertou duas, o GR, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, já sabem, ganhem likezão pesado e compartilhem com os amigos aí, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam. Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.